Para o pessoal que me pergunta tanto nos comentários qual é a data, se já está podendo utilizar os diamantes amarelos, normalmente quem pergunta isso são pessoas iniciantes ou pessoal que começou o evento agora, me perguntam qual é a data de utilização dos diamantes e também tem outra coisa para falar para vocês também, de outras coisas sobre outros diamantes e quanto mais ou menos a gente vai conseguir de diamantes e o quanto vai dar para comprar de skin épica, que eu sei que é o que todo mundo quer. Vou sanar diversas dúvidas, dá para comprar membro estrela, dá para enviar para amigo, tudo isso eu vou responder nesse exclusivo vídeo, tá bom? Especificamente para a utilização dos seus diamantes amarelos, mas antes deixa esse like, se inscreva no canal, se você ainda não for inscrito, deixa o like meu parceiro, se tu está respirando, tu está respirando, tu deixa o like, se tu não está respirando, tu está morto, tu está morto, então tu tem que deixar o like, já é obrigação sua por estar respirando, deixa esse like aí meu parceiro, Se inscreva no canal também, leve como uma obrigação de respirar, você se inscrever no canal. Vamos lá rapaziada, primeira coisa que eu quero falar para vocês é quanto em média a gente vai conseguir de diamantes exclusivamente nesse evento, tá certo? Só nesse evento, não estou falando de nenhum outro evento como aconteceu agora do 11 e 11 para a gente conseguir os diamantes, entendeu? Para conseguir uma quantidade de diamantes legal para quem recargou, tá bom? Vamos falar o seguinte, cada rodada, se você conseguir em primeiro lugar, você vai ganhar 140 diamantes, eu estou falando isso para o máximo, tá certo? Eu não vou falar das outras para quem não ganhou em primeiro lugar. Em primeiro lugar você vai ganhar 140 diamantes e automaticamente um ticket, automaticamente esse ticket você vai trocar por 60 diamantes, eu estou falando só de diamantes, tá bom? Você vai conseguir a cada rodada 200 diamantes e a cada rodada só tem 5 rodadas, então a gente vai ter um total de 1000 diamantes nesse evento, tá certo? Nesse ganho aqui só 1000 diamantes. Eu estava querendo ver a questão mais sobre questão de data, exemplo, essa é a última, última não, é penúltima rodada, falta duas rodadas para acabar contando com essa. Após isso a gente vai estar conseguindo e vai demorar 4 a 5 dias, então é mais ou menos um dia e pouco, a gente está no dia 12 se eu não me engano, é dia 12? Não, dia 13, a gente está no dia 13, segunda-feira já vai começar uma nova rodada e após isso mais 5 dias, então dia 13, 15, dia 20 provavelmente vai estar acabando todas as rodadas mais ou menos. Mas a questão da data de utilização dos diamantes é a partir do dia 26, tá certo? Utilização de diamantes dia 26, tá bom? Bom, pelo visto eu vou conseguir mais diamantes pelo que o fato de eu ter conseguido diamantes nesse novo evento do 11 e 11, a gente vai conseguir e provavelmente vai chegar outro evento, tá certo? De recarga para você conseguir mais diamantes amarelo. Aí você vai falar, mas eu só vou conseguir com recarga, mano, se você não tiver um diamante você não vai conseguir nem usar para começar, tá ligado? Você não vai conseguir nem utilizar se você não tiver um diamante. Então para você que não pode recarregar, de certa forma você já vai ganhar uma quantidade boa de diamantes se você permanecer pelo menos em primeiro lugar. Isso já vai ser uma vantagem para você. Para a questão de recarga você pode recarregar por aqui ou pela Smile One, que é bem baratinho também, fazendo propaganda de graça. Você pode conseguir 15 diamantes aqui no Mobile Legends por R$1, você vai poder comprar mais de uma, duas skins, dependendo da quantidade de diamantes e qual skin você selecione. Você pode fazer isso, tá ligado? Então é bem da hora. Dia 26, a meia-noite, começa no caso meia-noite do dia 25 para o 26, começa a data de utilização dos diamantes amarelo. Normalmente da última vez não deu para você utilizar de meia-noite, tá bom? Só para não dar uma dica, só funcionou pela manhã. Então você vai conseguir utilizar dia 26 a dia 1 de dezembro, tá bom? Dia 1 de dezembro. Por que essa data? Porque após essa data vai começar alguns eventos do Mundial e outros eventos de Natal e final de ano. Eu não vou estar dando muito spoiler, mas supostamente a gente vai ganhar skin de graça, um skin de graça do Natal esse ano, tá bom? Um baú com diversas skins de Natal, só skin modelo de Natal, para a gente vai ganhar, mas não temos tantas informações assim. Eu vou deixar para outro vídeo para falar para vocês e sobre o Mundial. Você vai conseguir ir aqui em torno de mil diamantes, como eu estava falando, sem contar os outros eventos. Dependendo também, dependendo da data, eu estou contando mais ou menos na quantidade de tickets que dá para pegar, que são 5. Então eu estou pegando em média isso, mas se não der, você pode pegar mais que mil diamantes, 1.140, em torno disso. Já é para você que não ganhou em primeiro lugar, segundo, terceiro, você vai receber um pouco menos que isso. Mas provavelmente, dependendo se você terminou em segundo e terceiro lugar, você consiga pegar skin épica nesses eventos, pelo menos. Utilização, como utilizar os diamantes amarelos? É a coisa mais fácil do mundo. Loja, você vai vir em loja, você vai vir aqui em skins ou heróis. Sabe por que skin ou herói? Se você apertar aqui em comprar, aqui tem a opção de comprar com diamantes, no caso não tem ainda, porque não está funcionando o evento. Você vai ter a oportunidade de comprar heróis também com os diamantes amarelos, porque você pode ativar essa opçãozinha aqui. Todas as compras que tiver a opção de colocar cupom de desconto, no caso os diamantes amarelos, vai aparecer como diamantes promocionais, você vai conseguir utilizar. Lembre, rapaziada, quer comprar, começou o evento, vem aqui, vou selecionar a skin da hora. Lightborn do Alucard, aperta e comprar. Ao canto direito, aqui embaixo, onde tem os cupons, você aperta e vai estar escrito, lembra dessa palavra, diamantes promocionais. Você seleciona e dependendo da quantidade de diamantes amarelos que você tiver, você vai poder comprar a skin. Lembre-se disso. Você precisa ter a quantidade, menos um, no caso, exemplo. A skin do Alucard, vamos colocar que ela é mil, para ficar mais fácil de entender. Vamos colocar que ela é mil. Eu preciso de 999 diamantes amarelos, mais um azul, para comprar, que no total dá mil, para poder comprar a skin do Alucard. Entendeu como funciona mais ou menos o evento? Já fiz outros vídeos. Vou estar deixando aqui no card, se você quiser acessar, para entender mais, especificamente, com uma utilização bem mais detalhada. Então, resumidamente, é só isso. Se você tiver, exemplo, 500 diamantes, você colocar mais 500 diamantes azul, você vai conseguir comprar a skin, porque você tem 500 amarelos, mais 500 azuis. Entendeu? É como promocional, é como se fosse um ticket. Cada vez que troca de ticket, diminui a quantidade de diamantes. Entendeu como é que funciona, né? Espero que sim. Qualquer dúvida, comentário de novo. Compras de heróis estão permitidas, como eu estava falando. Enviar presentes. Não dá para enviar presente, rapaziada. Vou mostrar para você o porquê. Vamos lá, espera só aparecer alguém aqui. Não tem diamante suficiente, não vou poder mostrar. Então, quando você apertar enviar, não tem como selecionar diamantes promocionais, tá certo? Então, infelizmente, não dá. Skins. Skins. Atualização de skins, você pode. Skin chroma, você pode. Estátua sagrada, não. Porque nenhuma vende com diamante. Tente a sorte. Hellcurt. Para você conseguir skin Hellcurt, não vai conseguir. Roda mágica, não dá para girar. Lançamento, também não. E aqui, muito menos. Preparação, não tem nada a ver. Emojis. Dá para você conseguir emoji, rapaziada. Dá para você comprar emoji com os diamantes amarelos, tá certo? Diamantes amarelos, dá para você conseguir emoji, se você quer comprar algum emoji. Fragmentos. Nada dá para fazer com fragmentos, tá certo? Então, já fica essa questão para você. Não dá para comprar minibus estrela, tá certo? Outras coisas aqui que eu tenho para mostrar para vocês, que não dá. Não dá para jogar na coleção grandiosa. Invocação da Aurora, também não. E loteria duplo onze, muito menos. Tá bom? Essa compra, permitido comprar, mas provavelmente não vai pegar. Na verdade, vai. Se você quiser comprar esses tickets aqui diários de conteúdo de pacote para conseguir cristais da Aurora, você pode apertar e conseguir utilizar, tá bom? Só os diamantes amarelos funcionam nesse bagulho. Aqui, pode comprar também. Aqui, não pode. Aqui, também não. Aqui, também não. Aqui, também não. Tá certo? Eu acho que o limite já chegou. Bruno, aqui funciona de emblema, mas se aqui ninguém compra, é só perda de diamante. Tá bom? Então, isso é tudo que você pode comprar. Não dá para comprar membro estrela, rapaziada. Não funciona assim. É um evento. É diamantes promocionais para compras de heróis, skins e emojis, especificamente falando. Vai chegar também evento de skins com 50 diamantes. Sem contar que as skins já vão estar com promoção. Exatamente antes mesmo de você comprar. Como assim, Bellion? A skin do Cyclope está com 849. Na verdade, 899 no valor íntegro. Ela vai estar com 30% de desconto. Então, vai reduzir uma parcela dessa. Quando eu colocar meus diamantes amarelos, eu vou estar pagando a parcela com desconto. Entendeu? Está parecendo que eu estou fazendo compra em loja. Espero que você tenha entendido. Já falei a quantidade. Já falei a data. Já falei o que pode utilizar. Espero que você tenha entendido. O máximo do máximo do máximo. Sanei todas as dúvidas dos diamantes amarelos. Você sanou nesse vídeo. Qualquer outra dúvida, deixe nos comentários, meu parceiro. E algumas pessoas vão perguntar quais skins que vão votar. Está num vídeo passado aí que você pode ver. Está com a capinha bem da hora. Você vai saber qual é o vídeo. Tá bom? Vou ficando por aqui. E até o próximo vídeo. Falou! Falou! Falou!